Fala seus papaficha! Quem tá com o celular nas mães, já se inscreve e ativa as notificações, beleza galera? Quem quiser comprar ficha ou me contratar pra pegar anel, é só clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo. E quem quiser adicionar o perfil do canal lá no Facebix, é o segundo link e o terceiro, beleza? Vamos jogar umas partidinhas aqui hoje, certo? E vamos falar sobre uma possível nova mesa que vai abrindo oito bolas pool, entendeu galera? Pera aí, deixa eu ver aqui em qual mesa, vamos brincar aqui hoje, vamos brincar em Dubai hoje, certo? Deixa eu abaixar um pouco o volume aqui, beleza? Sua a mão na nave! Galera, antes de qualquer coisa, se inscreve aí no canal, beleza? Ativa as notificações, me ajude a chegar a 20 mil inscritos logo galera! Não vejo a hora de bater esses 20 mil inscritos, beleza? Então galera, estão comentando por aí, né? Tem alguns prints no Facebook, nos grupos de WhatsApp também, uma nova mesa, cara! Uma mesa de 80 milhões, galera! Será que é possível, cara? Será que é possível vir uma mesa nova no oito bolas pool? O que que acontece? Eu já vou adiantar aqui pra vocês, deixa eu ajeitar a bagaça aqui, que eu acho que é mentira, entendeu? Porque já teve print de mesa de 1B, print de mesa com 1B e 500, 200 milhões, e você foi ver, cara, não vinha nada de mesa, entendeu? Então eu acho que é mentira! Eu queria que fosse verdade, entendeu? Já pra gente... Deixa eu ajeitar essa bagaça aqui que tá caindo... Pra gente diferenciar um pouco o jogo, né, cara? É sempre a mesma coisa, só Berlim, Veneza, Roma, Berlim, Veneza, Roma... Imagina se viesse uma mesa de 80 milhões, galera! Já era! Bom, mas tem que vir e não pode ser paga também! Se for paga, não adianta muita coisa, né? Ou que seja um pouco mais barata do que Veneza, né? Que Veneza é só os olhos da cara, certo? Ó, o cara passou a vez pra nozes aqui, ó! Aquela minha bolinha roxinha lá tá ruim, cara! Tá horrível! Ó, deixa eu puxar efeito aqui, certo? Beleza, que eu vou ter que pegar essa minha azul aqui, também não tá muito boa! Vou ter que tentar pegar ela aqui numa tabela... E tem que ver o que que eu vou fazer com aquela bolinha roxa lá, cara! Opa, aqui mais ou menos, será? Ó, eu acho que aqui vai, hein? Eu acho que a branca não vai lá, né? Poderia ir... É... Será? Não passa, né, cara? Deixa eu ver... Caramba, cara... Vou arriscar, galera! Se ela não cair... É o que tem pra agora, entendeu? Ó, vai, passa, por favor, cara! Por favor! Beleza, galera! Eu acho que vai passar aqui, hein? Com uma jogada, conseguimos resolver dois problemas aqui, certo? Beleza! Suavão na nave, agora a gente tem aqui... Tem outro problema, né? Caramba, cara! Ah, será que essa amarelinha passa, cara? Tomara que passe! Se não passar, eu já me lasquei! Ó, passou! É só na fina aqui, a jogada tá sendo só na... Só na fina, certo? Já duas... As duas primeiras tacadas já foi tabela, né? Beleza! Certo, galera! Certo! Agora eu vou ter que pegar essa laranjadinha aqui... Só que, pô, que ela... Essa marronzinha ali tá chata, né? Eu vou por efeito seguindo aqui pra esquerda... O que que acontece? Ela vai bater na borda, vai fazer assim, ó... Vai bater na borda e vai descer, entendeu? Pelo menos é pra ser, né? Tem que parar próxima ali da caçapa do meio, pelo menos. Ó... É... Não parar tão próximo, mas tá bom, né? Melhor do que nada, galera! Aqui já dá pra fazer isso daqui, ó... Su... 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 Certo, ó... Pegamos aqui, ó... Vamos ver se a gente consegue posicionar... Não, galera! Sem chance! Não vou perder essa partida aqui, sem chance! Eu queria posicionar a bolinha branca mais pra cima pra gente pegar a preta aqui, entendeu? Ó... Lá, né? Só que... Não... Não... Correu como esperado, né? Mas também a gente já lançou duas tabelinhas aqui na partida... Não tem por que ficar humilhando o adversário, certo? Ganhamos do Anil! Comentem aqui, galera! O que que vocês... Acham desse esquema aí da... Da nova mesa, beleza? Querem um cafezinho aí, ó... Sua a mão na nave, bora lá! Deixa eu ver aqui... Vamos jogar em qual mesa agora, cara? Hum... Bancox... Vamos jogar em Xangai, beleza? Ah... No vídeo passado, cara... Eu joguei... Acho que em seis mesas, né? De Paris até... Até Berlim... E fiquei invicto, galera! Fiquei invicto! Vamos jogar uma partidinha... Brinquei agora em Dubai... Daí vamos brincar uma em Xangai, certo? Vamos ver o que que vai acontecer aqui, ó... E de novo, a tacada inicial não foi minha, certo? Então a Minicrip já tá chutando nós aí... Pegamos o Aydin da Finlândia... Finlândia... Beleza! Caiu três bolinhas... Sua a mão na nave... O jogo ficou aberto... As listradas, galera... Tá sussa! Certo? Tanto as listradas quanto as lisas, né? Só que as lisas tem aquela verdinha e aquela marrom ali... Que tá chatinho, entendeu? Então ele foi de listrada mesmo... Que ele não é bobo... A única bolinha dele que... Tá meio mais ou menos assim, né, cara? É aquela vermelhinha lá... Só que se você der uma pancada aí... Ele já mexe no jogo lá, entendeu? É, beleza... Preferiu não mexer... Essa laranjadinha passa ali em cima... Bem no cantinho, mas passa... Sua a mão na nave também... Pá... Não sei o que lá... Toma... Ih... Mira certo, cara... Mira certo aí, velho... Assim você vai errar, cara... Não sei porque que ele desistiu, né? Era uma boa ele pegar aquela bolinha amarela... Que ele já poderia ajeitar pra pegar vermelho, entendeu? Ó, esse cara aqui, galera... Ele pode até ganhar o jogo... Ele tá fazendo errado, cara... Ele tá deixando pra... Como que eu posso dizer? Descomplicar o jogo dele na última hora, entendeu? Nunca faça isso, cara... Sempre... Procure melhorar o teu jogo o mais rápido possível, entendeu? Que pelo menos se você passar a vez pro adversário... O que que acontece, cara? Tá tudo tuas bolinhas na mesa ainda... Dificulta mais pro adversário... Melhor do que você abrir todo o jogo... E de repente passar a vez pro cara, entendeu? Mas... Pode ser que dê certo aqui... Ah... Que mentira, cara... Ah, não, galera... Isso daqui foi... Ah, cara... Vai dizer que esse cara calculou isso daqui... Não pode ser verdade, cara... Meu Deus do céu, galera... Que... Que coisa... Ah, que porcaria, cara... Beleza, né? Isso daqui eu já perdi... Posso até sair aqui já, ó... Deixa eu... Vamos ver se o cara vai... Quem sabe ele se tranca aí... Não tem nem como, né? Ah, galera... Sem chance aqui... Que sacanagem... A miniclipe também ajuda os caras, ó... Já foi duas tacadas pra esses malucos aqui, cara... A próxima tacada tem que ser pra mim, entendeu? Vai logo o jogo... Vamos ver... Vamos ver se a próxima tacada vai ser minha, cara... Em Dubai foi pros caras... E em Xangai também... Agora a tacada tem que ser minha... A tacada inicial... Pegamos o Nain... Beleza... A tacada inicial é minha... Tá com o Xangri lá... Vamos ver como tá a tacada inicial dele aqui, galera... Ó... Pá... Não sei o que lá, ó... Puxa, segura... Eu não ponho efeito mais... Já faz um bom tempo... Entendeu? Então é só puxar ali a barra de poder... E dar ali uma chapuletada aqui, cara... Sussi... Deixa eu ver essa laranjadinha... Essa laranjada passa ali... Pá... Que ela passa lá... Então tá suavão... Ó... Vamos pegar essas... Lisas aqui mesmo, né... Lisas, ó... Pã... E pega aqui... Sussi... Vamos pôr efeito aqui, ó... Que a intenção é... A bolinha branca bater na borda e subir... Pra desbloquear aquela azulzinha... Ô... Não, não... Deu certo, cara... Beleza... Não dá nada, cara... Não dá nada... Ai, que porcaria... Deixa eu ver aqui... Ó... Dá pra me pegar agora aqui, ó... Vocês não entenderam o que eu quis dizer, cara... Que eu queria fazer a bolinha subir... Pra me pegar a azul aqui... Eu posicionado, entendeu? Vocês não entenderam... O planejamento... Entendeu, cara? Beleza... Vamos pegar essa daqui já... Certa... Essa daqui parece que tá fácil... Mas dependendo de onde a branca tivesse... Poderia complicar a minha vida, cara... Entendeu? Então, ó... Vamos pegar essa daqui também... Suavão aqui, ó... Beleza... Pegamos a vermelhinha... Depois a gente pega a laranjada... Deixa eu carregar o esquema aqui... Beleza... Pegamos isso daqui... Cera, ó... Mas tá perigoso aqui... Porque a mira tá pra baixo, tá vendo? Beleza... Deu certo ainda, galera... Quando a mira tá assim, ó... Pra baixo... Quando você coloca efeito pra trás... A tendência é a bolinha fazer um... Um... Remelhations ali, tá ligado? Mas tá sucio aqui, ó... Pá... Pegamos aqui... Bem de boa... Só travandinho, ó... Beleza... Agora a gente pega... A roxinha... E fechamos... O jogo, entendeu? Se... Era pra ser 2x0, né? Se a miniclip não tivesse chutado a nossa tacada inicial... Ó... Aqui só joga forte mesmo... E a bolinha bate na borda e já desce... Certo, galera... Ó... Marcamos aqui o esquema... Suave na nave... Vamos fazer o pião, galera... Será que dá pra fazer o piãozinho aqui, ó? Beleza... Aí você faz o pião... Daí você usa... Ah... O cara saiu da partida... Ia ficar meia hora rodando ali, galera... Beleza... Então ganhei uma em Dubai... Perdi uma em Xangai... E ganhei uma, né? Perdi porque o cara nem deu chance pra mim jogar, galera... Entendeu? Mas é isso, pessoal... Comentem o que vocês acham dessa nova mesa... Será que vai vir mesmo? Ou será que não vai vir? Se vai ser pago ou se não vai? Comentem aqui, beleza? Deixo o comentário de vocês aqui... Minha opinião... Eu acho que não vai vir, cara... Entendeu? Porque se viesse a própria miniclipe ia dizer que ia vir uma nova mesa... Pá... E não sei o quê... Mas... Eu acho que, infelizmente, não vai vir... Beleza? Comentem aqui o que vocês acham... Certo? Um grande abraço a todos vocês, galerinha... Até o próximo vídeo... Fui!